O Padre já te casaste, já ao laço te apanhou, quem me dera a tu dizer, se bem estava, se bem estava, melhor estou. E agora a noiva se vai linda, no dia do seu noivado, tão bem eu queria ser, tão bem eu queria ser, tão bem eu queria, tão bem eu queria ser casado, ser casado e ter juízo. Acho que é bonito o estado, tão bem eu queria ser, tão bem eu queria ser, tão bem eu queria, tão bem eu queria ser casado. Tão bem eu queria ser, tão bem eu queria ser, Tão bem eu queria, tão bem eu queria ser casado, ser casado e ter juízo. Acho que é bonito o estado, tão bem eu queria ser, tão bem eu queria ser, tão bem eu queria, tão bem eu queria ser casado.